Fala galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Três pautas para a gente falar. Os três negócios fechados do Tricolor. A forte disputa no mercado por um reforço. Renato trabalha para trazer os jogadores. Tudo isso no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos aproveitar a Copa do Mundo, tá rolando. Galera, o Renato fez uma brincadeira nas redes sociais da sua filha, Carol Portaluppi. Deixou bem claro que está trabalhando. Ele viralizou ao mostrar o seu celular sendo carregado num carregador portátil. Mas a verdade é que apesar de uma brincadeira onde ele manda um recado para o presidente Alberto Guerra dizendo que está trabalhando, a verdade é esta. O técnico Renato Portaluppi mantém contato direto com a direção do Grêmio para contratar jogadores. Especialmente na aprovação de nomes e na aprovação de circunstâncias. Como foi o caso de Isidro Pita, que Renato já avaliou há duas temporadas e optou em não contratar naquela oportunidade. E agora deu um aval importante para a contratação deste jogador. O Grêmio está analisando a contratação deste atleta, mas esta é uma situação importante para se destacar. Renato trabalha e dá o ok quanto aos nomes. Sobre o Pita, deixa eu dar um detalhe aqui, o jogador tem uma proposta que foi recusada do futebol da Coreia. Era um milhão de dólares pelo atleta. O clube Uesca optou em não vender o jogador na oportunidade. Então vamos aguardar outras movimentações do mercado. Vamos para a segunda pauta que é a forte disputa por um negócio. Estamos falando de Felipe Carbagio, jogador da equipe do Nacional do Uruguai, que não está contratado. Este negócio está em andamento. O Grêmio apresentou uma proposta financeira que foi bem aceita pelo Nacional do Uruguai. O fato é que há um grande e importante disputante nesta negociação, que é o León do México. De fato, não é uma novidade para ninguém que o León do México quer a contratação do Carbagio. A verdade é que o León tem condições financeiras de bancar de maneira mais forte a contratação do atleta. Então se o León continuar insistindo, há uma possibilidade sim de que nesta disputa o Grêmio não vença. Há uma confiança quanto à contratação do Carbagio. Ela não é tão grande assim, mas é uma possibilidade da contratação. Foi um negócio encaminhado entre as partes. Entre o Grêmio e o Carbagio, tudo permanece como antes, ou seja, ainda há um acerto entre as partes. O grande detalhe é a disputa com o León no pagamento ao Nacional. Isto não é tão simples assim quanto estamos imaginando. O Grêmio teria condições para dar as garantias, mas neste momento o León também tem. E o León tem dinheiro porque o futebol mexicano tem muita grana. Para fechar, três negócios finalizados. O primeiro deles é a contratação do Cristaldo. O jogador está contratado, 4 milhões e meio de dólares sendo pagos por um investidor, 50% dos direitos sendo comprados do Huracan e 50% dos direitos sendo comprados junto ao Boca Juniors. O presidente Davi Garzon deu entrevista ontem à Abla Huracan lá no Catar. Eu separei o trichinho para a gente ouvir, porque há confirmação do negócio entre as partes. Também, bueno, dos números finais, né? Mas está tudo muito encaminado. Franco é um destino que ele gosta. É um progresso para ele também no econômico. O econômico, mais que nada. Porque o gremio que não joga a Copa nada e o Huracan se não joga. Mas o econômico, sim, é um salto para ele e se merece. E o temos falado com ele, com seu representante. E, bueno, ojalá termine nestes dias de chegar a um acordo, mas não existe mais esse número. De hecho, houve uma falta de... E os próximos dias, o Cristal deve ir a Porto Alegre, fazer os exames médicos e ser anunciado. O técnico Renato quer Cristal do dia 7 de dezembro, trabalhando com o grupo de jogadores. Por isso, a pressa para contratar este atleta, que é o grande nome desta gestão de Alberto Guerra, vai se tornar o negócio mais caro da história do Grêmio, ultrapassando o Campas. O segundo negócio é Reinaldo. Está contratado também. O lateral esquerdo vai assinar um contrato de duas temporadas com a equipe tricolor. Ele deixou o São Paulo depois de ter acabado o seu vínculo contratual com a equipe paulista. E o Grêmio chegou a um acordo, há um denominador comum e vai anunciar o Reinaldo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Há um terceiro e importante negócio finalizado e que vai dar a toada de como os negócios serão anunciados. César Fabris trouxe a informação de que o Grêmio renovou o contrato de Diego Souza por mais seis meses, com uma cláusula contratual de produtividade para renovação por mais seis meses. Diego Souza fica. Renato queria e Diego Souza vai permanecer. E aqui é o detalhe importante. Reinaldo e Cristaldo estão certos. Só que a hierarquia dos negócios, elas vão fazer parte dos anúncios. Cristaldo, Reinaldo e Diego Souza. É um praxe, né? Anunciar o que é mais importante primeiro, para depois outras questões. O Diego está em Porto Alegre, ele é jogador do elenco. Então não é uma necessidade clara anunciar como um reforço. Mas são os três negócios que essa direção já fechou. Duas grandes novidades para o elenco, que são o Cristaldo e Reinaldo e a renovação do Diego Souza. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações. Até a próxima. Um grande abraço. Fui!